Fica seguro. Para reduzir o risco de contaminação por coronavírus, o M-Pesa recomenda o uso de meios de pagamento eletrónicos. E, para facilitar mais a vida dos clientes, adotou medidas provisórias. A tarifa de transferência do M-Pesa para bancos reduz para metade da tarifa atual. E as transferências para conta M-Pesa até mil meticais por dia são 100 taxas. Para transferir 100 taxas entre contas M-Pesa, digita. Asterisco 150 Cardinal. Seleciona a opção 1. Transferir dinheiro. Escolhe. Transferir 100 taxas. Digita um número com conta M-Pesa. Digita o valor e o PIN. Verifica os dados. Recebe uma mensagem de confirmação e já está. Protege-te a ti e a todos. M-Pesa. Facilita a tua vida. E aí